Fala pessoal, tô vindo hoje aqui pra vocês com um formato um pouquinho diferente de vídeo porque eu quero mostrar um protótipo pra vocês Na verdade, eu tô fazendo esse projeto e vou fazer um vídeo também só que eu tô nessa fase de protótipo, de prototipagem e tá acontecendo muita coisa, tem muita coisa legal rolando nesse projeto e eu queria dividir com vocês Como é que é o projeto? O que é o projeto? Eu quero fazer um trilho pra botar as minhas luminárias, as luzes que eu uso pra filmar e a minha câmera Então, nesse trilho eu quero que tenha pelo menos três braços articulados Um no meio pra câmera e os dois do lado pras luminárias ou enfim, pro que quer que eu use pra iluminar A princípio, eu usava, eu tô usando até hoje esses tripés aqui Um deles eu até fiz no canal São tubos de metal com um manipulozinho aqui Cadê? Aí o manipulozinho e tudo mais Esses tubos entram um dentro do outro E aí, por exemplo, nesse aqui chega no final e tem esse negocinho aqui Pra eu encaixar o celular E aqui tem uma gambiarrinha aqui, né? Que eu fiz meio de qualquer jeito Pra botar essa lâmpada E é um saco, né gente? Isso aqui, por mais que seja pequeno É um monte de fio e eu quero jogar tudo isso, ó Lá pro teto, ó Então eu já tenho esse primeiro ponto de luz aqui Deixa eu te ligar aqui Já tenho esse primeiro ponto de luz aqui, ó Que é essa luminária Tá meio improvisada aí, né? É uma luminária bacana que eu fiz Mas ela tá meio improvisada aí Porque eu ainda vou botar esse trilho E de qualquer forma Eu fiz, comecei fazendo esse trilho de madeira Eu já imaginei ele todo de madeira Bonitinho, aquela madeira cilíndrica Que tal, não sei o que Todo articulado E depois eu passei pra PVC Porque eu achei que a madeira ia dar um trabalhão Eu queria testar de PVC também PVC ia ficar bem mais barato também Por mais que a madeira eu ia gastar pouco também Mas o PVC ficaria mais barato Então eu fiz o protótipo de PVC E queria mostrar pra vocês Esse projeto, ele tá com um briefing um pouco complexo Quer dizer, tem vários quesitos nele Que eu tô precisando atender Por isso que eu acho que o projeto tá tão legal E por isso que eu quero mostrar pra vocês Então bora lá Pessoal, já de antemão Desculpa pelo barulho Eu tô gravando na varanda, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Reparem aqui no protótipo, ó Ele tá preso nesse trilho aqui de PVC Então tem uma vara grande de PVC aqui Que a minha ideia inicial É botar três braços desses aqui, ó Isso aqui é um braço completo Com várias articulações, tá? A minha ideia é botar três Dois pras luminárias, né? Dois tipos de luminárias diferentes E um do meio pra câmera E por que eu preciso de tanta articulação? Cada coisa aqui tem um motivo, né? A primeira é essa daqui, ó Essa é a primeira articulação Eu queria que isso aqui fosse uma coisa prática e rápida Então essa primeira articulação aqui Que são dois joelhos Ela me permite fazer isso aqui, ó Entendeu? E guardar Guardar, tipo, lá no alto pelo menos Essa minha estrutura Essas minhas luminárias E quem sabe até usar elas no dia a dia mesmo As luminárias, por que não? Então eu já tenho esse início daqui A segunda coisa é o seguinte Esse primeiro manípulo Que é o manípulo que eu vou realmente usar daqui pra baixo Aqui tem um também Mas aqui é só pra eu poder, por exemplo Inclinar isso aqui E apertar ele com peso Ele se manter inclinado Mas é um manípulo que eu vou usar pouco Inclusive eu vou correr pouco Isso aqui, ó É, você vê que nem tá correndo ainda O PVC tem esse problema Eu tive que cortar ele todo por dentro Eu tive que cavar ele Pra ele caber Nos tubos, né? Porque na verdade O PVC só entra até um certo ponto No caso do T, né? Então eu tive que cavar ali dentro Pra fazer isso Ele ainda tá um pouco prensado E isso, lembrando É um protótipo, né? Mas a ideia a princípio então é essa Tem esse trilho Eu tenho esse primeiro braço Ele já tá querendo sair aqui Eu tenho esse primeiro T aqui, ó Que faz uma regulagem já de altura Certo? Ele também faz esse movimento aqui Então eu consigo ter esse movimento aqui, né? Também Pra afastar um pouco Pra, enfim, direcionar E esse último aqui pra inclinar Eu pensei agora há pouco tempo Se eu puder Se eu poderia ter Essa parte daqui, ó Que Enfim, é a última inclinação dele Saindo direto desse tubo aqui, né? Desse daqui, ó Por que que eu preciso desse? É, eu pensei Que, vamos supor Eu quero filmar Tanto de frente Com esse trilho Quanto de cima pra baixo Tá? Eu quero filmar meus projetos Numa mesa embaixo Então Eu preciso que Ele tenha Essa luz aqui Possa ficar Não só nesse pequeno perímetro Se inclinando Porque eu não teria como Jogar ela pra cá ou pra lá Entendeu? Só com inclinação E eu não queria isso Eu queria poder Ter essa Entendeu? Ele chegar mais pra lá Poder fazer essa virada E eu apontar Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Enfim Apontar ela de vários jeitos possíveis Então Eu desenhei Algumas vezes, né? Pra chegar nesse Nesse primeiro protótipo Aqui, nesse primeiro braço Aqui de PVC E esse projeto Na verdade Começou de madeira Eu já vou mostrar pra vocês Como é que ele era de madeira Mas Eu achei que de PVC Dá muito menos trabalho pra fazer E realmente Dá muito menos trabalho Só que por enquanto Eu não tô muito satisfeito não Ele tá na fase de protótipo Esse vídeo Eu fazendo esse Esse trilho, né? Como eu tô chamando Eu vou fazer esse vídeo pra vocês Pra gente Pra ensinar vocês Seja ele de PVC Ou de madeira Eu vou fazer Mas Por enquanto Tá na fase de protótipo Então eu tô fazendo Esse vídeozinho Meio vlog aqui Que eu achei que seria legal Pra vocês Irem dando uma olhada, né? E aqui, né? Não tem nada na ponta Mas a princípio Eu botaria uma buchinha De madeira aqui Faria um xerto, né? De madeira Com aquele parafuso Que a gente usa Pra fixar a câmera, né? Ou então Eu tenho um acessóriozinho Que ele estica E prende meu celular Que eu uso pra todos Os meus tripés E eu poderia Por aqui Dá pra fixar uma lâmpada Aqui, enfim Isso aí a gente vai ver Com mais calma, beleza? Então Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Agora a parte de madeira Bom, a princípio Quando eu pensei Como eu falei Eu pensei de madeira E eu já imaginei Um trilho todo de madeira Com esses cilindros aqui A gente chama de tarugo De madeira, né? Quando ele tá cilíndrico Assim Na verdade Tarugo É um tubo Preenchido Seja cilíndrico Ou quadrado Ou retangular Não importa Enfim Eu imaginei já ele Todo assim, né? Com a varinha de madeira E com alguns elementos Assim, né? Pra fazer as conexões Dessa parte com essa E os braços saindo E tudo mais Então Eu Beleza Pensei nele de madeira E a segunda coisa foi Eu preciso Que ele seja prático Eu preciso Que uma coisa Que eu vá Jogar pra cima E ele recolha Ou que eu puxe pra baixo E ele esteja pronto Pra funcionar, né? Então eu queria Esse recolhimento rápido Foi o meu primeiro conceito O meu primeiro tópico Do meu briefing Digamos assim Então eu tinha que ter Esse recolhimento rápido O segundo Que eu não sei Se eu já falei Pra vocês ou não Porque também Já é a terceira vez Que eu tô gravando esse vídeo Tava um pouco difícil Por causa do barulho da rua Eu precisava Desse manípulo aqui, ó Desse primeiro manípulo Eu precisava Dele O meu teto ali De dentro É onde eu vou usar É mais alto Então eu precisava Desse cara aqui No máximo 65 centímetros Do teto Pra que eu pudesse Manipular ele Com facilidade Não precisasse ficar Subindo em nada Não queria ficar Subindo em nada Eu queria que fosse Muito prático Ainda quero Então É Eu já misturei O PVC com a madeira Mas voltando aqui Pro de madeira Eu imaginei ele Tendo essa articulação E o primeiro elemento Que eu pensei em fazer Com vários braços Desse Na verdade Seriam Uns três braços Desse E esse elemento Daqui Ligando eles E o que que é Esse elemento Isso que eu queria Mostrar pra vocês Bom Isso daqui Era também Um tarugo De madeira Que eu cortei Essas duas seções Né E esse Eu fiz esse Projetinho aqui No 3D Mas Depois eu mostro Direitinho pra vocês Ele tem esses furos Aqui pra entrar Esse outro furo Aqui seria Um parafuso O manípulo que eu tenho ali Aqui vai entrar Um parafuso Então ele vai apertar O tubo aqui dentro Olha ele tem essa conexão Ele vai apertar o tubo E aqui dentro Deixa eu ver se dá pra chegar perto Aqui pra mostrar pra vocês Eu tenho um parafuso Ligando essas duas partes Tem um parafuso ligando E aqui no meio Eu tenho não só esse parafuso Como eu tenho umas bilhas Vocês conseguem ver? São aquelas bilhas de armário Depois eu vou mostrar direitinho Vou tentar pôr essa imagem pra vocês Então eu fiz vários furos Olha lá Eu fiz vários furos No meu Nesse Tarugo de madeira Com essas bilhas E eu botei As bilhas de um lado E eu consigo ter Esse movimento aqui Essa minha porca aqui Ela tem um travamento Aquela porca de pressão Que a gente chama Então eu consigo ter Esses caras aqui Bem travados Um no outro E ter esse movimento aqui Esse movimento Vai me ajudar No meu encolhimento rápido Então vamos supor Eu tenho isso aqui Eu tenho o braço lá Todo esticado Estão aqui os dois tubos Cilindros na mesma direção Um pra cima Outro pra baixo E aí eu posso fazer isso aqui Posso fazer isso aqui Entendeu? Ele vai encolher do mesmo jeito Que encolhe o tubo PVC Ele vai estar travado Nessa posição Pelo manipulo Que vai estar aqui Eles são exatamente iguais Então ele vai estar travado Aqui com o manipulo Então essa posição Tá fixa E ele vai Conseguir encolher Com rapidez Cachorrada Tá complicado Então é isso aí gente Com mais novidades Eu vou botando aqui Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse formato Meio vlog assim E Vamos ver o que tem mais Pra mostrar Bom, outra coisa Que eu queria falar É o seguinte Como é que eu prendi Essa estrutura Aqui de PVC No teto Dentro do PVC Dentro da conexão De PVC Que eu botei lá em cima Eu enxertei um pedacinho Disso daqui Desse tarugo de madeira Então eu peguei um Que fosse bem justinho Eu peguei uma seçãozinha Dessa daqui Fiz um furo assim Pra fixar no teto Vou fazer a mesma coisa Aqui pra poder botar um parafuso E ligar o que tiver que Né Que tiver que ligar Seja luminária Ou celular Quais são as minhas impressões Sobre o PVC Bom, primeiro Eu ainda não acertei Esse lance Dessa articulação livre Do PVC Porque do mesmo jeito Que eu teria Essa estruturazinha Daqui pra madeira A minha articulação livre Do PVC É essa daqui E o PVC A princípio Ele entra muito justo Na 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 conexão Né Não dá pra ser só assim Porque ele faz Que 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 Parece que vai quebrar o PVC Então eu tentei alguma coisa Tentei lixar Não deu muito certo Porque eu perdi o ponto da lixa E E a segunda coisa Que eu tentei Foi dar um cortezinho Assim No PVC Dar um pequeno corte Assim Pra ele Ter um jogozinho Né E quando eu entrar Ele não ficar tão justo Isso deu um pouquinho Mais certo Então um deles aqui Tá lixado E o outro deles Tá com corte Ah Que mais Mas mesmo assim Eu acho que Quando pôr o peso Eu não sei como é Que vai ser Eu vou ter que testar Tudo de novo É E outra coisa também Eu acho Assim Apesar De ser um protótipo Deixa eu ligar aqui Vê se melhora Não melhorou muito Né Apesar de ser um protótipo Ah Não Não é apesar Que eu queria falar Esse aqui é um protótipo Ele tá feio Eu achei ele bem feião Eu iria pintar Não os tubos Porque o tubo vai ficar correndo Ali dentro E a tinta logo vai sair Vai descascar Vai ficar feio Mas eu iria pintar Todas essas Conexões Todas as conexões Tanto os teis Quanto os joelhos Eu iria pintar Tanto que aqui tem um enxerto Branco aqui Né E eu não tô preocupado com isso Porque Provavelmente eu iria pintar De vermelho Alguma coisa assim Mas mesmo assim Eu achei ele meio bruto Meio grandalhão Eu não tô afim De deixar isso aqui Mesmo que ele seja assim Eita Mesmo que ele fique assim Eu não tô afim De deixar três braços Desse sobrevoando No meu quarto Sabe Eles não vão ficar tão Juntos E não vão ficar tão paralelos Quanto esse aqui ficou Porque aqui é mais baixo Eu só vou conseguir jogar eles Pra eles ficarem assim Então vai ficar meio esquisito Eu ainda tô pensando muito Eu acho que de madeira Vai ficar melhorzinho Mas vai dar um super trabalho Então Bota aí nos comentários O que você acha Eu quero a opinião de vocês Pra ver como é que eu sigo Com esse projeto E pode ter certeza Que vocês vão ver esse projeto Num vídeo mais completo Seja de PVC Seja de madeira Beleza? Então até a próxima Um abraço Valeu! Tchau